De volta com o Kaleidoscope, invadindo a sua telinha com um papo aqui descontraído sobre o Rock Brasil. Antes de voltar ao bate-papo, eu queria dar um recado pra você. É sobre a campanha Faço Parte, que está de cara nova e tem novo slogan. E continua contando com você. Contribua com a Faço Parte, a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Faça adesão pelo telefone 3319-6111. Vamos seguindo aqui com o nosso Rock Nacional. É em Belo Horizonte, né, Bart? Temos um espaço dedicado ao Rock, que é a galeria do Rock. O que as pessoas encontram lá? Camisetas, CDs, acessórios em geral, cintos, jaquetas. Enfim, é porque o Rock tem essa carga estética também, né? E a galera gosta de se afirmar, né? Acho que a música é forte, impactante. E muita gente gosta dessa expressão também nas roupas, nos acessórios. Legal. Você tem uma loja lá há 16 anos. 16 anos. Quais os estereótipos você observa? Falamos um pouquinho sobre a questão da roupa, das tattoos. Que tipo de estereótipo as pessoas que curtem um bom rock têm? É, eu não sei se eu estou certo. Eu tenho uma teoria que existe o roqueiro e quem gosta de ouvir rock. Eu acho que eu sou roqueiro. Mas tem gente que, enfim, que gosta mesmo só da coisa que envolve o rock, da magia, das caveiras, que nem se interessa em aprofundar muito, conhece poucas bandas, mas gosta mesmo da estética da coisa. E, enfim, lá na galeria a gente acha bastante acessório, bastante coisa nesse sentido. Tem até algumas camisetas que as pessoas acham, né? Que é uma marca, mas na verdade é o nome de uma banda, né? Temos aí. Vamos acompanhar então uma matéria sobre essas camisetas que estampam em nome de algumas bandas. O nosso carro-chefe realmente são as camisas, né? As camisas que atendem todas as bandas na medida do possível, aquelas mais comercializadas. Os acessórios são os complementos, né? Calçados, tudo isso que nós temos. As camisas, elas são de todas as bandas, desde o metal extremo ao emo extremo. A camisa mais bacana, que a gente costuma chamar de Premium, é essa aqui. A Premium é porque a estampa é na camisa toda, ela não é de silk, ela é a jato de tinta, então ela não sai a estampa. E ela tem atrás também, e é a melhor confecção que tem aqui na loja. Tem Engenheiros, Chalibral, Legião Urbana, Raimundos, Raul. São as que mais sai. Essa aqui é uma do Raul, ela não é especial, mas é da mesma confecção das especiais, é muito boa. O nosso público, ele vem desde, digamos assim, da criança até os avós. Por quê? Porque a gente fala até os avós. Porque tem os antigos também que curtem essas modalidades dos anos 70, né? No dia a dia eu já uso camisa de banda, e no show é a mesma coisa, uma calça jeans, uma camisa de banda. As minhas preferidas normalmente são as que tem algumas capas de álbum da banda, como do Black Sabbath, como do Iron Maiden, eu gosto muito dessas que tem as capas do álbum da banda. Tá aí, então, pra você. E aí, Lucas, você conhece alguém aí que já usou alguma camisa e que achou que fosse uma marca mesmo, não o nome de uma banda? Ah, claro, mas é... Às vezes é interessante a gente divulgar nomes, não, mas acontece, né? O pessoal, nossa, essa banda é muito legal, o Jack Daniels, eu fico assim... Essa banda é boa mesmo. Acontece muito com Ramones, né? Ah, acontece. Essas lojas de grife aí, de shopping, assim, estão vendendo mesmo o nome das bandas como marca mesmo, e realmente as pessoas usam realmente achando que é uma marca, não uma banda. Caramba! Ô, Léo, você, né, que já esteve ali no palco e ainda está em palcos, né? Porque é músico, uma vez músico, sempre músico, né? Exatamente. E no rock tem essa coisa aí, além do estereótipo da galera que balança a cabeça mesmo. E aí? Tem que ter essa representação toda no palco? Tem gente que exagera? Não, não tem que ter necessariamente, não. Acho que isso é de cada um mesmo, né? Não é porque a pessoa bate mais cabeça do que a outra que ela vai ser mais roqueiro que a outra, não. Isso aí é uma interpretação pessoal, né? Se o cara se sente à vontade em estar dançando ali, tocando, ou bater cabeça e tal. Aquela troca de energia, né? É, isso é uma coisa de pessoal. Que vai com naturalidade também, né? Isso vai com naturalidade. Tem gente que toca mais quieto mesmo, e normal, e não deixa de ser um melhor ou pior músico por conta disso, não. É questão de identidade mesmo, né? Que a pessoa tem. Tem muita gente que quer imitar o Angus Yang, tocando guitarra, né? E pra gente fechar aqui, quais as particularidades do rock no Brasil? Acho que uma das particularidades do rock brasileiro é misturar esse rock tradicional, tradicional, assim, baixo, guitarra, bateria, com os ritmos brasileiros, né? O jornalismo. É, você vai encontrar isso em toda a trajetória do rock nacional, você vai ter essa influência, né? O próprio Jorge Bem faz o samba rock, né? Quem diria, né? Samba rock, né? Os elementos lá do Maracatu, de Pernambuco, misturados, que deram origem lá ao Mangue Beach, do Chico Sainz. Nos anos 80, você vai ter isso também. Nos anos 60, o rock à bille, com ritmos brasileiros também, com uma bossa nova, que já é uma influência do jazz. Então, o Brasil já nasce como uma mistura. O rock aqui não poderia deixar de ser uma mistura, né? Legal. Lembrando aí que a gente falou, né, desses ritmos todos ao longo aí da nossa semana. Complemento. Eu acho que, dando, dando, enfusei para o que o Giovanni falou, eu queria saudar uma banda aí, que é o Seu Silva, que mistura Baião com Heavy Metal, o pessoal da região do Barreiro de Contagem, assim. Eu acho interessante demais o trabalho que eles fazem. Quando eles sobem no palco, assim, eu acho... Tem uma identidade, né? Sim, é uma das coisas mais diferentes que eu já vi. Acho muito interessante. Eu acho legal. É que a gente está pegando a tradição dos Raimundos também, né? Os Raimundos também. Porque os Raimundos, eles pegaram um disco de um compositor nordestino chamado Zenilton. E regravaram o Zenilton com Redcore. Então, você imagina, a mistura do Baião do Nordeste com Redcore, que é o ritmo da Califórnia, que deram origem a uma banda de rock brasileira, né? Que legal. Com o nome de Raimundos, que é uma referência, uma brincadeira a Ramones, né? Eles fizeram fazer um rock nordestino, aí o pessoal zoava, ah, vocês não são Ramones, vocês são Raimundos. Pelo fato do nome Raimundos ser muito popular no Nordeste. Então, eu acho que isso contempla, assim, a sua questão, né? Nessas identidades, nem as marcas. Essa especificidade é essa mensagem, né? Inclusive, teve o pessoal do Rádio Neves, Sertacoli também, que pegou e fez a mistura do rock and roll com o sertanejo romântico. Foi um negócio bem engraçado, mas foi muito legal. Legal. Galera, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Adorei esse bate-papo, viu? Valeu demais. Ainda mais sucesso para todo mundo. Agradecer a essa galera que veio aqui hoje, trazendo um som super legal no palco do Caleidoscópio. Legião 2, meninos, muito obrigada. Foi um prazer enorme recebê-los, viu? Voltem sempre. Ok, obrigado pelo convite, tá? Valeu. Por esse chamando, a gente virá com o maior prazer. E você que está em casa, curtiu esse som? Pois é, gente. Eles têm show hoje, logo mais, às 10 da noite, em BH, no Espaço Rock Bar. E amanhã, dia 18 de julho, o som deles estará em contato aí no Birimbau Rock Bar, em contagem, a partir das 11 da noite. A galera está toda convidada, não é isso? Isso, todos convidados, tá? E quem quiser também acompanhar a banda, procurem a nossa página no Facebook, Legião 2, o 2 é romano, ou procurem o meu Facebook particular, que é Renilson Rezende, Legião 2. Então, está aí na tela para você, né? O programa de hoje, infelizmente, fica por aqui. Essa semana, então, dedicada ao rock. Se você perdeu alguma edição, vá no site da TV Horizonte, lá você encontra todas as edições passadas aí do Caleidoscope. Vamos fechar com música, e eu te espero no próximo programa. Obrigado a todos, espero ver vocês hoje à noite. Valeu, até lá. Quando o sol bateu na janela do teu quarto, Lembra e veja... Meu caminho é um só, Por que esperar, se podemos começar tudo de novo, agora mesmo? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer, Quando o sol bateu na janela do teu quarto, Lembra e veja... Lembra e veja... E o caminho é um só, É bem pouco tempo atrás, Poderíamos mudar o mundo, Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, E toda dor, E toda dor, Tendo o desejo, De não sentimos dor, Quando o sol bateu, Na janela do teu quarto, Lembra e veja... Lembra e veja... E o caminho é um só, E o caminho é um só,